Bom, agora a gente vai para o município de Itapema. Na tarde de ontem, durante o dia de ontem, aconteceu uma situação bem complicada em um prédio lá de Itapema. Um casal, desde a madrugada, ouviram-se gritos, os vizinhos relataram que um lençol com fogo foi jogado pela janela. É claro que, diante dessa confusão, desde a madrugada, os vizinhos acionaram a polícia militar. A situação, bem complicada, foi trabalhada, mas, infelizmente, a polícia militar não conseguiu fazer com que o casal abrisse a porta. Por isso, foi chamado o batalhão de operações especiais, o BOP, para que fosse feita uma negociação. Nesse caso, é sempre chamado, então, um especialista para fazer essa negociação. E a gente está em contato agora com o Major Sommer, que é subcomandante do BOP, que vai trazer mais detalhes sobre o Itapema, e também trazer as informações de como é feito esse tipo de negociação. Boa tarde, comandante, subcomandante, né? Só queria saber, certinho, é Sommer? Falei certinho o nome? Falou corretamente, é Sommer, sim. Major Sommer. Perfeitamente. Major, então poderia contar para a gente os detalhes sobre o que aconteceu nessa situação lá em Itapema? Bom, primeiramente, boa tarde à senhora, a todos que acompanham o Jornal VIP. A ocorrência de ontem tratou-se de uma ocorrência de natureza de alta complexidade, onde o batalhão de operações especiais foi acionado após alguns protocolos pré-estabelecidos da Polícia Militar, que nós chamamos de POP, que são os procedimentos operacionais padrão, onde o 31º batalhão foi acionado e constatou que, de fato, se tratava, inicialmente, de um cárcere privado, com característica de ameaça e, a princípio, uma tomada de refém. Havia informações que, durante a madrugada, também, houveram bastante uso de violência, gritaria no interior do apartamento, também indício de fogo, enfim. E aí, após essa primeira intervenção, muito bem realizada pelos policiais do 31º batalhão, diga-se de passagem, houve esse primeiro contato, o cidadão que foi identificado no interior do apartamento, ele alegou estar de posse de uma arma de fogo e mantinha a sua esposa sob cárcere privada. Então, em virtude disso, da alta complexidade da ocorrência, o batalhão de operações foi acionado e aí, nós estartamos todo o processo de gerenciamento de crise, no qual o batalhão dispõe e deslocamos imediatamente para a ocorrência, por volta de 8h40 da manhã, e nós chegamos e estabelecemos o protocolo a partir das 10h04 da manhã, especificamente. Como essa, né? Que não se sabe se ele realmente estava armado, se não estava, e também o estado em que ele se encontrava. Como agir numa situação dessa? O senhor poderia dar detalhes de como é a ação de vocês? Claro, com certeza. Bom, uma ocorrência de alta complexidade, com características de crise, ela obrigatoriamente deve obedecer a três critérios básicos, que é a imprevisibilidade, a compressão do tempo e o risco de vida. Havia, obviamente, nessa ocorrência, esses três critérios básicos, né? E aí, a partir desse momento, o batalhão de operações especiais, ele estarta o processo de gerenciamento de crise, onde há, dentro desse processo, uma série de ferramentas, que nós chamamos de alternativas táticas, né? Nós colocamos no cenário do ponto crítico da ocorrência, a figura do negociador, e aí nós temos o negociador primário e o secundário, nós temos o gerente da crise, que é o comandante da operação, nós temos o posicionamento do sniper, que é aquele policial que tem capacidade de um tiro de alta precisão, e, por fim, nós temos a situação da coluna tática, que é a equipe de intervenção em casos de última alternativa, que aí vai fazer o uso ou de força letal, ou então, eventualmente, na necessidade de fazer a contenção do indivíduo, caso ele não use arma de fogo, a gente consiga fazer o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para solucionar a ocorrência. No caso em específico, ontem, nós estartamos todos os protocolos de gerenciamento de crise, inicialmente, através de técnicas e táticas de negociação, a gente conseguiu liberar a refém por volta de aproximadamente 1 hora, 45 minutos a 1 hora de negociação, nós conseguimos o convencimento deles, liberamos a refém, depois desse procedimento, restou também a responsabilidade e a preocupação sobre a salvaguarda da integridade física do próprio causador do evento crítico, que nós chamamos de SEC. Então, naquele caso, nós tentamos, através da negociação, a saída dele do interior do apartamento, mas ele apresentava um distúrbio psiquiátrico bastante acentuado, um síndrome do pânico, em traços de esquizofrenia, e em determinado momento ele apresentou um surto convulsivo, e princípio de desmaio, ele estava completamente despido sobre uma cama, com bastante peso sobre o corpo dele, e a partir do momento que eu notei, nós, o golpe, notamos que havia possibilidade de prejudicar fisicamente aquela pessoa, nós decidimos, então, pela entrada tarde, fizemos a contenção dele no interior do apartamento. Perfeitamente, Major. E a mulher, ela realmente era vítima? Ela não tinha nenhum distúrbio? Então, veja bem, especificamente nessa ocorrência, o marido, o causador do evento crítico, apesar do distúrbio psiquiátrico, ele é um médico, é um médico do estado de São Paulo, bastante renomado, possui uma capacidade financeira também bastante alta, e a esposa dele, na mesma forma. Ela inicialmente estava, sim, sob ameaça, ela não quis sair, obviamente, porque estava sob ameaça dele também, ela também estava despida no apartamento, por ordem dele, então, nós acreditamos que sim, que ela estava sob cárcere privada, estava sob ameaça e coação, mas a partir do momento que ela é liberta e a integridade física dela é mantida, dificilmente a pessoa que tem um relacionamento e entende que o amásio dela possui esse problema psiquiátrico, ela vai querer gerar algum tipo de problema posterior, juridicamente falando. Então, naquele caso, houve destubramentos, obviamente, de respeito à saúde do causador do evento crítico e também da sua esposa, através de um acompanhamento psicológico, e também os dobramentos judiciais após a apresentação da ocorrência na delegacia de polícia. E como foi encontrado o apartamento? Havia realmente uma arma? Bom, essa arma não foi localizada dentro do apartamento, apesar de que ele falava no momento que nós não podíamos entrar, senão ele atiraria em qualquer policial que tentasse fazer esse intento, mas nós estávamos com ele a todo momento em observação, não só pela nossa equipe tática e a equipe de negociação, mas também pelo atirador policial de precisão que se posicionou a alguns metros de distância. Nós não conseguimos identificar durante todo o processo de negociação arma de fogo em seu punho, mas nós achamos uma arma no interior do seu veículo, que estava na garagem, não era uma arma de fogo, era uma arma de chumbo, mas com todas as características físicas de uma arma de fogo, se assim posso dizer. Perfeitamente. Muito obrigada pelas informações, a gente agradece esse esclarecimento até para a população saber como acontece um procedimento desse. Muito obrigado por todo o esclarecimento, pela sua participação aqui no Acorrentes Policiais dentro do Jornal VIP, seja sempre as portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade, disponho sempre da Polícia Militar e também do Batalhão de Operações Especiais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.